Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, Conectados na Fé, aqui nós estamos. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Por esse canal, nós estamos levando a Palavra de Deus a mais pessoas e eu quero te convidar a fazer parte disso também conosco. Ajude, divulgue o nosso trabalho, coloque aí no grupo da família, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas também possam ouvir a Palavra de Deus. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fosses me visitar. Então os justos que lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebesses em casa. Eu estava nu e não me visitasses. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, É verdade, eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de escutar é um evangelho longo, mas é um evangelho que tem um sentido muito profundo e nos coloca diante de um compromisso muito sério com o nosso Senhor. Jesus veio aquele que veio aqui a este mundo para libertar os oprimidos, aqueles que estavam abandonados, os marginalizados. E é diante dessa situação que nós precisamos nos perguntar, Será que nós servimos Jesus no outro? Será que nós colocamos mesmo a nossa confiança em Deus naqueles que são os nossos irmãos? Porque Jesus, quando ele vier na sua glória, como falava o evangelho de São Mateus, vai trazer um Jesus que vem para julgar as nossas ações. E as nossas ações devem estar pautadas no amor, o amor ao próximo, o amor àquele que precisa, o amor àquele que é necessitado. Então, por isso que Jesus fala que todas as vezes que fizesses ou não fizesses a um desses pequeninos, foi a mim que fizesses ou não fizesses. Então, aqui está a chave de leitura, meu irmão e minha irmã, para esse evangelho de hoje. Que nós possamos servir a Jesus Cristo no outro, no irmão que necessita. Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria estarmos juntos e que a palavra de Deus ilumine os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus.